Olá pessoal, aqui é o Rebelino Matheus do canal Desenho e História. Selecionamos fotos de gatinhos, para quem é fã de bichano, né? Aí ó, um gatinho, né? Ó que gato lindo, ó. Um gato amarelinho. Eu já tive dois gatos amarelos, já. É muito difícil, né? Esses tipos de gato, hein? Aí ó. Agora tem um gato frajola, chamado Tom. Ó esse gato aí, ó. Tão feio que é mais bonito. Aí tá o gatinho rajado. Já tive gato rajado, um chamado Jiraya. Aí é um gato pelado. Aí ó, gato de olho de duas cores. Eu já tive também um. Só que não era tão assim, os olhos bem nítidos, né? Aí ó, que gatinho bonito. Aí ó, os olhos amarelos. Né? Aqui em casa tem quatro gatos, né? A gata chama Marie, né? O gatinho chama Tom, né? Aí ó, o gatinho aí. Ó, branco e preto. O gato branco e preto chama Frajola, né? O gatinho chama Tom porque ele parece o do desenho lá. Ó o gatinho amarelo aí, ó. Ó o gatinho lindinho. Eu tenho um gatinho chamado Simba também. E a outra chama Princesa, gatinho. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Deixa no comentário também. Se vocês têm gatinho. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo de cachorrinho também. Porque eu gosto muito de animais também. Olha aí, ó. Um gatinho rajado. Ó que bonitinho isso aí. Aqui é do canal, né? Rebelino Matheus do canal Desenho e História. Tem muitos desenhos lá. Se você curte desenho, inscreva no canal. É um canal simples, né? É da forma mais fácil e simples de desenhar. Aí está o gato preto, né? Disco gato preto. Disco gato preto é gato de raça também, né? Já tive vários gatos pretos já. Já tive vários gatos pretos. Aí ó que bonitão. Parece uma pantera. Parece uma onça preta, né? Aí está o gatinho rajado e branco, né? Esses gatos são muito difíceis de ter também. Aí está um gatinho branco, né? Olha que bonitinha essa gatinha aí, ó. O canal selecionou essas fotos aí. Pra quem é fã de gatinhos, né? Aí ó. Esse aí é o meu gato. Ele sumiu, esse gato. De Rebelino Matheus.